Muitos repórteres passaram pelo programa Bahia Motor e deixaram as suas marcas. Cada um com seu carisma, sua alegria e o profissionalismo que caracteriza o nosso time. Você aí de casa sabe qual a função do óleo lubrificante? De quanto em quanto tempo deve trocar esse óleo? E qual o óleo adequado para o seu carro? É isso aí, conhecemos um pouquinho sobre a vida do piloto Daniel Oliveira, que começou a carreira aos 8 anos. Nosso programa vai falar sobre o que, Marcele? Diga, Léo, vamos falar sobre o GP Bahia Estocar. E está começando mais um Meu Carro, Meu Xodó. Estou dentro de uma pala belíssima, de 1990. Hoje vocês vão poder conhecer como funciona uma ambulância por dentro e o Matos Rival Bispo é quem vai mostrar para a gente. Estamos aqui para bater um papo VIP com o Bruno Jacó. Vamos saber um pouco mais do que é que ele faz. A Blitz do Bahia Motor veio conferir de perto a premiação dos melhores automobilismo baiano de 2012. Vamos conferir o que rolou? Pois é, Daiane, a Blitz do Bahia Motor de hoje esteve presente no lançamento do Stark 4x4 da TAC Motors. Um belo carro. A Blitz do Bahia Motor de hoje veio até uma concessionária na Pituba para mostrar mais detalhes do novo SUV lançado pela Toyota. É o novo modelo RAV4 2013. O Bahia Motor de hoje está em um centro automotivo para dar dicas e tirar dúvidas sobre os pneus, para que você possa dirigir tranquilamente no seu dia a dia e quando for pegar a estrada. E hoje o quadro Meu Carro, Meu Xodó está mais do que especial. Estamos aqui com o Michel, jogador do Vitória, para mostrar o seu xodó, o esportivo mais conhecido da GM. É o famoso Camaro Amarelo. Ah, meu Deus, pneu furado. E agora? E o Bahia Motor de hoje vai ensinar para vocês, mulheres aí de casa, como trocar um pneu quando acontece exatamente isso. Quando o pneu fura. Vou te mostrar como é simples. E você mesmo vai realizar essa troca. Ai, que coisa boa. Vamos lá. Aí, meninas, essa é para vocês, viu? A gente pode sim trocar um pneu furado, viu? Alô, toda a galera que segue o programa Bahia Motor. Eu sou a Frânio Peipa, do Clube do Rango, e queria dar os parabéns por esse excelente trabalho que o programa vem fazendo ao longo desses anos. Quero que continue assim, firme, levando informação de qualidade para toda a galera que curte automobilismo. Queria também agradecer, em nome do Clube do Rango, a todo o espaço que você tem dado ao off-road baiano. Tá bom? Parabéns e sucesso. Beijo. Tchau.